Bom dia amigos do YouTube, estou dando sequência na colocação de Caibro aqui e o amigo Célio Júnior do canal CJ Construções, cara muito bacana, o canal dele é muito bom, tem um conteúdo muito bacana, quem gostar de construção civil dá uma conferida do canal dele que com certeza o conteúdo vai ajudar muito. Ele me perguntou esses dias que ele tem necessidade de fazer uma varanda lá e ele gosta do sistema que eu faço, porém as madeiras na região dele não tem a mesma grossura igual no caso que eu tenho aqui. O que eu dou uma indicação para você, Célio? Pega os Caibro, fazendo a conta da inclinação, corta no caimento, aqui eu já sei que esse Caibro tem uma certa sobra, então eu vou cortar um pouquinho para trás porque eu não sei se dá para perceber, tem um defeitinho no aparelhado aqui. Vamos supor que eu tivesse que aproveitar esse Caibro no máximo, o que eu faria aqui? Eu faria o corte um pouco para trás e numerava, então eu estando com eles numerados fica fácil para mim fazer o encaixe na comunheira, porque depois é só seguir a sequência. Então vamos supor que eu vou ter 10 Caibro, numero de 1 a 10 e marco o encaixe pelo modelo da numeração. Pessoal, dando sequência aqui, eu vou fazer o encaixe agora dos Caibro que vão entrar na comunheira da garagem. Por que eu não fiz esses encaixes antes? Porque como eu tenho espigão e esses Caibro aqui, eu não tinha distância deles antes de onde que ia ficar. Então eu fiz o primeiro Caibo aqui do espigão já virei o Caibo do lado de lá então eu fiz os 4 primeiros Caibros do espigão agora eu vou fazer a divisão dos Caibros que vão dar na comunheira. Qual que é a situação aqui? Eu tenho por fora lá peraí aqui mostra lá pegando por fora lá e por dentro aqui a distância que deu foi 2,64 o que que eu vou fazer? Eu vou dividir 2,64 por 6 que é a quantia de vão que eu preciso. Vai me dar um número de 44 centímetros. Então eu faço uma garguinha com 44 vem aqui marco sempre faço esse risquinho para trás aqui que eu sei que o meu Caibro vai ficar do risco para trás. e aí o último aqui vai dar a medida que a gente precisa aqui ó pessoal esquadro e essa é a ponta que eu cortei da peça lá que a gente estava marcando eu sempre faceio a parte de cima que é onde vai ser o apoio da Ripo agora aqui é só fazer o encaixe geralmente um centímetro um centímetro e meio vou dar uma paradinha para a gente pegar a serra lá e já volto na sequência mostrando para vocês como que a gente vai fazer esse encaixe. Pessoal essa serra que eu uso aqui ela tem uma escala numérica então eu rebaixei a mesa ali com 1.2 é a medida do encaixe que eu vou fazer se caso a serra de vocês não tiver essa escala é simples mede aqui da base na ponta da vidra da lâmina dá certinho também que eu vou fazer Olha aqui. Primeiro corte, sombriando o risco. Aqui sombriando o risco. Isso é fundamental. Pessoal, outra coisa que eu não falei, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Ferramenta elétrica, serra, furadeira, é tudo muito perigoso. Então se certifica que você está em um andame seguro, que você está em uma posição segura para trabalhar. Por quê? Porque um vacilo com uma serra dessa na mão pode causar um acidente muito perigoso. Então, que nem a gente sempre procura trabalhar com um andame, não fazer isso aqui em cima de escada. Para quê? Para segurança. Primeiro lugar no trabalho, gente, é segurança. Vou dar uma paradinha no vídeo. Vou abrir com o formão aqui. O pessoal já viu em vídeo anterior como que faz essa cava com o formão. E aí eu volto mostrando em detalhe como que ficou esse encaixe. Aí, ó. Encaixe finalizado. Vamos ver o resultado aqui, ó. Dá até para ver a diferencinha da medida que eu falei, ó. Está vendo? Ficou um vãozinho aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó. Mesmo que eu tivesse peças de medida diferente, de grossura diferente, se eu fizer criando o modelo uma por uma, os encaixes vão ficar perfeitos da mesma forma. Por quê? Porque eu fiz através do modelo. Então, a ponta que vai entrar aqui é a cabeça do caibro que eu cortei lá. Não tem como dar errado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui em mais esse vídeo. Agradecendo a todos mais uma vez. Mandar um abraço para o meu amigo Célio Júnior. Quem quiser conferir o canal dele lá é CJ Construções. Cara muito bacana. Um amigo muito bacana de se conversar. Um grande abraço a todos aí. Que Deus abençoe a Páscoa de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Obrigado.